Acaiça de Acaiça Acaiça de Pandora. Pandora, esta mulher da mitologia grega, foi aquela que Zeus elegeu como a sua primeira criação feminina. De forma a punir todos os homens por terem roubado a Olimpo, o segredo do fogo. Conheça aqui a história deste famoso mito e qual o verdadeiro significado da Caixa de Pandora. Conta a história que o Titã Prometeu e seu irmão Epimeteu criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem, criado por Prometeu a partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa que o tornasse especiais e diferente dos outros animais. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. Mas um dia, Prometeu roubou o fogo a que só os deuses tinham acesso e deu-o aos homens, para que também eles pudessem usufruir desse bem, na defesa contra os animais ferozes, na confecção dos alimentos, na garantia de aquecimento nas noites frias. Então, o pai dos deuses, Zeus, enfurecido pela traição de Prometeu ao roubar o fogo dos deuses, decidiu então vingar-se de Prometeu e dos homens. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua coordenação foi passar a eternidade presa a uma rocha, onde uma ave gigante viria comer-lhe todos os dias. No fim de cada noite, seu corpo se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer novamente. Antes do fardo que viria a acontecer, Prometeu, por ser aquele que vê antes, disse a Epimeteu que não aceitasse nenhum presente vindo dos deuses. Naqueles tempos muito, muito longíquos, não existiam mulheres no mundo, apenas homens, que viviam sem envelhecer, sem sofrimento, sem cansaço. Era chamada a idade do ouro. Quando chegava a hora de morrerem, faziam-no em paz, como se simplesmente adormecessem. Ora, o rei dos deuses não podia deixar passar em branco a afronta de Prometeu, então concebeu um castigo terrível para a humanidade. Para castigar os homens, Zeus ordenou que Hefesto, o deus ferreiro, criasse a primeira mulher, uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda e cada um dos deuses dotou-a com uma de suas características. A deusa Afrodite lhe deu beleza e o poder da sedução. O deus Apolo lhe deu uma voz suave. Hermes lhe deu a capacidade de mentir e o dom da persuasão. Por fim, a deusa Atena deu-lhe o sopro da vida. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, aquela que tem todos os dons. Zeus decidiu testar os homens depois dessa traição. Enviou Pandora para a terra como presente a Epimeteu, que mesmo tendo sido avisado por Prometeu que não recebesse qualquer dádiva que lhe chegasse pelos deuses, deixou-se seduzir pela beleza de Pandora e a tomou como sua mulher. Pandora trazia consigo um presente de casamento dado pelo pai dos deuses, uma caixa bem fechada, que estava proibida de abrir. Mas, ouída pela curiosidade, um dia decidiu levantar só um bocadinho da tampa para ver o que lá se escondia. De imediato dela se escaparam todos os males que até aí os homens não conheciam. A doença, a guerra, a velhice, a mentira, os roubos, o ódio, o ciúme infectou-os. Mudou os homens. A caixa, tudo começou quando Zeus triunfou sobre os titãs na grande guerra. Zeus compreendeu que os males nascidos naquela batalha, se deixados à solta, destruiriam o mundo dos deuses imortais. Para contê-los, Zeus ordenou que Hefesto construísse um invólucro forte o bastante para aprisioná-los. Medo, ganância, ódio. Ele trancou todos na caixa, na esperança de que jamais infectassem o reino dos deuses novamente. Assustada com o que fizera, Pandora fechou a jarra tão depressa quanto pôde, colocando-lhe de novo a tampa. Mas era demasiado tarde. Todos os males haviam invadido o mundo para castigar os homens. Lá muito no fundo da caixa, restara apenas uma pequena e tímida coisa, que ocupava muito pouco espaço. A esperança Athena havia colocado dentro da caixa, enquanto Zeus estava distraído. Por isso se diz que a esperança é a última que morre. De fato, com todos os males soltos no mundo, lutando e quantas vezes vencendo os bens de que os homens gozavam, só a esperança, bem guardada no mais fundo dos nossos corações, nos dá ânimo para nunca desistirmos de expulsar as coisas más das nossas vidas. A esperança dá-nos força. É a razão por aqui estarmos. É com ela que lutamos quando todo o resto está perdido. Não faz nada. Amém. A CIDADE NO BRASIL